Música Estamos chegando ao vivo pra todo o Brasil com vida e estilo. Olha, que você se sinta bem à vontade aqui na nossa casa. É um prazer e uma honra te receber aqui. Hoje no programa nós vamos falar um pouquinho de política, porque tem que falar mesmo dessa greve de privatizações, das paralisações. O que você acha de tudo isso? E acima de tudo, eu quero saber aqui do Paulo Matias, que é formado em gestão pública, ele busca apresentar novas ideias pra política. É do Renovar, nós vamos bater um papo muito legal. Já foi presidente aqui, prefeito regional de São Paulo. Ô Paulo, você acha que tá muito difícil esse momento do brasileiro recuperar a confiança na política? Tá difícil, Amanda, mas tem alternativas, tem como a gente recuperar. Principalmente com ações concretas, colocar o patamar político próximo do cidadão, que hoje os políticos infelizmente estão vivendo em outro planeta, né? Sem dúvida. Bom, já já esse papo meio de sete, vamos começar conversando aqui com o Paulo Matias. Primeiro, Paulo, seja bem-vindo ao nosso programa. Eu já quero abrir com um assunto polêmico com você, que é da greve do caminhoneiro e tudo que tá acontecendo aí, o posicionamento do governo. Você acha que o governo se posicionou de forma correta? Você acha que essa greve continua? A gente vai ter gasolina pra curtir o feriadão ou não? Qual que é a tua opinião? Olha, Amanda, primeiro eu acho que é importante a gente fazer um histórico dessa greve, né? Essa greve, ela começa com os caminhoneiros indo às ruas e representando muito o povo brasileiro. O povo que não aguenta mais pagar impostos, o povo que tá cansado de ser absolutamente forçado a pagar por muitas coisas que nem eles mesmos acreditam. Então eles representavam muito isso no início. E aí, no decorrer, o governo fez as negociações e a gente vê uma parcela pequena ainda desses caminhoneiros. Na realidade, essa parcela pequena eu sinto que é mais uma questão partidária envolvida de querer se aproveitar da situação pra ainda criar algum tipo de tumulto no Brasil. Mas eu digo sempre o seguinte, Amanda, não foi a greve que trouxe o caos pro país, a paralisação que trouxe o caos para o país. Foi o caos que o país estava vivendo e está vivendo é que trouxe essa paralisação. E eu acredito muito que não apenas essa paralisação, mas outras, de outras classes, de outros segmentos da sociedade, virão. Porque as pessoas não estão mais aguentando isso. As pessoas não estão mais aguentando de ter que pagar uma quantidade de impostos altíssima. O salário não sobe. E de não ver o retorno. Você é mandado embora, não consegue se recolocar no mercado de trabalho. E de não ter retorno pra sociedade. Eu vejo movimentos aparecerem falando sobre intervenção militar. Muito me assusta isso. E não acho que esse é o caminho do Brasil. Não é a intervenção militar. O que o Brasil precisa é uma intervenção da sociedade nas eleições de outubro. Nas eleições desse ano. Ou a gente renova a política, a classe política desse país. Coloca a gente séria, a gente comprometida com mudanças. E você acha que a gente tem esse candidato sério, comprometido? Eu acho que as pessoas estão preocupadas com a eleição presidencial. Eu estou muito mais preocupado com a eleição do Legislativo brasileiro e do Estado. Que é quem manda, né? Que é quem realmente trava qualquer presidente ou qualquer governador que for eleito. Então eu acho que o brasileiro precisa se atentar pra uma renovação política que seja feita com qualidade e de pessoas que preguem mudança. E mudança, Amanda, na minha avaliação, é uma mudança de postura. Colocar o cidadão no mesmo patamar do político ou reduzir o patamar que o político se encontra hoje. Não ter mais carro oficial, não ter 32 assessores por gabinete, como é o caso aqui na Assembleia Legislativa. Você tem 32 pessoas trabalhando com você? Não tenho. À sua disposição? Infelizmente. Por que que um deputado precisa ter? Claro, lógico. Você tem motorista e carro oficial que te leva pra lá, leva pra cá. Por que que um deputado precisa ter essa mudança de postura, essa mudança de atitude é que a gente precisa? E nós precisamos de candidatos, seja deputado federal, senador, deputado estadual, que preguem isso. Você colocou uma coisa muito importante, que às vezes as pessoas não se ligam tanto. Então a gente fica muito focado no candidato a presidente. É óbvio que a gente, pô, seria maravilhoso se a gente tivesse, nossa, que leque de opções, de bons candidatos. A gente não sabe nem qual escolher, porque todos são honestos, enfim, em todas as qualidades que a gente procura. Mas o Legislativo, é isso que você colocou, tem que saber escolher o senador, o deputado. Isso é tão ou mais importante do que escolher o presidente, porque ele sozinho não consegue colocar uma decisão pro país. Ele tem que ser aprovado, ele tem que ter essa, não é? E as pessoas fixam muito só no presidente. E é super importante que as pessoas, elas tenham consciência, Amanda, que tudo está sendo construído para que nós não tenhamos uma renovação política em 2018. A campanha política reduziu de 90 dias para 45 dias. Isso contribui para quem? Para quem já tem mandato, é claro. Quem não tem mandato, quem é novo e está buscando pela primeira vez um mandato, 45 dias é menos tempo do que 90. Criaram o famoso fundão eleitoral, 1,7 bilhão de reais para financiamento de campanha política no Brasil. Depois diz que não tem dinheiro. O governo reduz 46 centavos do diesel e diz que não tem dinheiro, mas aí cria fundo eleitoral, aí tem os privilégios de uma elite do funcionalismo público. Tudo isso que a gente já está saturado de ver. Mas eu acredito muito que a sociedade, ela precisa ter essa bandeira nas eleições desse ano. Nós precisamos mudar. E a mudança, às vezes, não quer dizer que ela vai ser positiva de imediato. Pelo contrário, a gente pode errar, mas a gente não pode continuar da forma que a gente está hoje. Sem dúvida. Ô Paulo, a ideia colocou que a gente é um reflexo do governo. O que tem se dito é o contrário. Que o governo saiu daqui porque fazia parte do povo, é um reflexo de um povo que culturalmente quer levar vantagem em tudo. Qual que é a sua opinião? Minha avaliação, Amanda, é que o Brasil é o país da impunidade. É claro isso. Em tudo que a gente vê, nós temos o famoso mecanismo. Seja na compra do ovo, seja em você pedir um carro emprestado, seja em você tentar adquirir qualquer vantagem em alguma fila de banco, fila de hospital. O Brasil, infelizmente, adquiriu essa cultura. Mas o que eu acho que a gente tem que fazer para mudar? Uma legislação mais firme e ter exemplos de punição. Ou seja, o Brasil precisa começar a parar de ser o país onde roubar, onde fazer coisas ilícitas não tem punição. Para ser um país onde cometer algum erro, fazer alguma coisa de errado, a pessoa tem que ser punida. Nós temos um código penal hoje no Brasil absolutamente frouxo. Hoje, se uma pessoa mata alguém no Brasil, ela precisa ficar alguns anos na prisão. Se ela já consegue adquirir uma série de direitos, e vai fazendo com que a pena dela seja diminuída. Ou seja, o Brasil precisa ter mais firmeza em relação à justiça. Eu, particularmente, acho que a nossa justiça hoje é muito frouxa nos casos que precisa ser um pouco mais rígida. Vou citar aqui um exemplo para vocês. A Suzane Von Richthofen foi liberada na cadeia para curtir o Dia das Mães. Ou seja, parece piada. Parece uma piada. Parece piada, mas isso é verdade. Isso é verdade. A legislação brasileira permite uma coisa dessa. E é por isso que em qualquer assalto, eles matam. Pela impunidade, você colocou muito bem. É a impunidade. Não tem medo. As pessoas não têm medo. Amanda, infelizmente, na situação que nós estamos hoje no Brasil, o crime compensa. Por quê? Porque nós temos um código frouxo, políticos dentro do sistema, atuando nesse sistema, e uma sociedade alheia. Por isso que nós estamos pregando a renovação. Que a sociedade possa, sim, abraçar essa causa e entender que se ela não intervir de forma popular, chega de intervenção militar. O Brasil não precisa disso. O Brasil precisa de uma intervenção popular, um voto consciente. Ah, eu vou votar nulo e branco. Não quero nem saber. Você não está ajudando em nada. Não está ajudando em nada o país. Você tem que escolher uma pessoa que você realmente possa acreditar. Não acredito em ninguém. Pesquise melhor. Tem gente séria na política. Não é todo mundo ladrão, não é todo mundo bandido. Tem gente séria. É só a pessoa procurar melhor. Ó, se vocês quiserem bater um papo, né, mais informações, conversar um pouquinho mais com o Paulo Matias, no Facebook, ele está com este nome mesmo, com o nome dele, Paulo Matias. Dessa forma você o encontra. Paulo, obrigada por estar aqui com a gente. Eu que agradeço. É uma pena que a gente não tenha tempo de conversar mais, porque são tantos assuntos para se falar. Mas seja sempre bem-vindo aqui ao nosso programa, viu? Super obrigado, viu? Obrigada a você também. Beijo para todo mundo. Obrigado. Sucesso aí nas eleições, enfim, tudo que você fizer. Beijo para todo mundo.